Provai e vede. História de hoje, fiel ladrão. Naquela sexta-feira à noite, eu saí de casa para ir pela primeira vez a uma reunião do pequeno grupo. Por não saber direito o endereço, eu procurei sair bem mais cedo, prevendo que encontraria dificuldades para achar a residência, onde seria a reunião. Eu estava tranquila, sem pensar em nenhum problema. Bora, tia, bora, perdeu, bora, bora. Só um assalto, vai, vai, entra, vai pra lá, vai, vai, vai. Tia, é só obedecer, fica tranquila. Mas eu estava indo pra igreja. Mano, a bolsa dela está aqui, cara. Cartão de crédito, dinheiro, talão de cheque, cara. Libera ela agora, cara. Então desce logo, vai. Desce, desce. Olá, pessoal. Boa noite. Desculpem o atraso, mas acabei de ser assaltada. Levaram tudo, tudo. Meu carro com minha bolsa, tudo que eu tinha, eles levaram. Mas tinha seguro o carro? Faz mais ou menos uns 15 dias que meu esposo colocou no seguro. Mas o mais triste de tudo é que dentro da minha bolsa estavam meus documentos, estava também a minha bíblia com meu envelope de dízimos dentro. E ele levou, levou tudo, eu não sei o que fazer. O que a gente tem que fazer agora é ir pra uma delegacia, fazemos o boletim de ocorrência, que é pra você receber o seguro. Enquanto isso, os irmãos fiquem aqui em oração, tá bom? Vamos lá. No meu entendimento, o dízimo não havia sido devolvido a Deus. Então, com o coração agradecido por estar com vida, depois daquele terrível assalto, eu peguei um envelope novo e devolvi outro dízimo no mesmo valor. No dia seguinte, sábado, eu e minha família tínhamos muitos motivos para agradecer a Deus. No momento da adoração, nós colocamos na salva não só os dízimos e ofertas, mas entregamos a nossa vida com uma oferta viva de sacrifício diante do grande amor do nosso Pai Celestial. Alô? Oi, irmã, tudo bem? Veja bem, você me falou que tinha sido assaltada na sexta-feira. Certo. Eu tô te ligando porque eu estive na igreja e encontrei um envelope de dízimo ali na recepção. Com o teu nome. Mas como é que pode? O mesmo valor que você entregou no sábado. Eu tô achando que foi o ladrão que devolveu o outro envelope de dízimo. Eu deduzo assim. Tá havendo um evento de colégio na igreja e fica o dia todinho aberto porque tem a programação da manhã e da tarde. O ladrão deve ter encontrado facilidade e entrou aqui e deixou o envelope. E isso é um milagre, né? Milagre, sim. O ladrão devolveu dinheiro? É pra eu registrar esse também como dízimo? Ah, sim. Como gratidão pelo livramento? É, exato. Que bênção. Ok. Um abraço. Tá. Deus te abençoe também. Queridos irmãos, por um instante, eu achei que perderia minha vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me protegeu, me livrando daqueles marginais e ainda fazendo com que eles fossem até a igreja devolver o envelope de dízimo. Esta é a maior prova de que o dízimo é santo. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. E agora eu os abençoe.